Heitor no Mundo dos Dinossauros Olá amiguinhos, eu sou a Maria, adoro contar histórias. Hoje eu contarei pra vocês uma linda história sobre um garoto que gosta muito de dinossauros. Este é o Heitor, um menino bonito e muito inteligente. Ele é bem pequeno ainda, mas sabe muito sobre os dinossauros. Você já ouviu falar sobre os dinossauros? Eles viveram na Terra há muitos milhões de anos e durante um grande período eles dominaram o planeta. A palavra dinossauro vem do grego e significa lagarto terrível. Mas esses animais não eram lagartos comuns, mas sim répteis evoluídos. Os estudiosos afirmam que a maioria dos dinossauros desapareceu por conta de um grande meteorito que caiu na Terra. De acordo com esses pesquisadores, ao colidir com a Terra, o meteorito provocou a morte de quase todos os dinossauros, já que provocou uma grande explosão. Depois da explosão, uma nuvem de poeira tomou conta do ambiente, impedindo os raios de sol de chegarem ao planeta, provocando uma era muito fria na Terra, imprópria para a vida de muitos animais. Somente os animais que conseguiram se adaptar ao clima, alguns mamíferos e dinossauros emplumados, conseguiram sobreviver até a recuperação do ambiente da Terra. Você sabia que as aves são descendentes dos dinossauros? O Heitor sabe de tudo isso. Ele é muito curioso e estuda muito sobre os dinossauros. Heitor, este é um dinossauro lagarto? Não, Maria. É um tiranossauro rex. E este? Seria um dinossauro canguru ou girafa? Claro que não. É um argentinosauros. Ah, mas este é um dinossauro elefante. Não, não é. É um triceratops. Muito bem, Heitor. Você é muito inteligente. Agora, vamos tomar um sorvete, porque já falamos muito sobre dinossauros hoje. Até a próxima história, amiguinhos! Transcrição e Legendas Pedro Negri Abertura 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 Obrigado.